Eu louvo o Teu nome Louvo o Teu nome O nome que está sobre todo nome Toda honra é o Teu nome Honras é o Teu nome O nome que é maior que todo nome Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Exaltado Eu louvo o Teu nome Louvo o Teu nome O nome que está sobre todo nome Abre os seus lados, teclado e toda honra E toda honra a Teu nome Honras é o Teu nome O nome é maior que todo nome Seja exaltado 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 Teu nome Teu nome é vida Teu nome é a esperança Declare Teu nome é o amor O amor que sempre me encontra Sempre me encontra Teu nome é a vida Teu nome é a Teu nome 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 é a Teu nome Eu serei Teu nome, meu amor Porque sempre me conta, sempre me conta Seja ressaltado 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 Majestoso Declarei Seja ressaltado 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 Levanta Amém.